Olá, tudo bem? Então hoje chegou o dia da gente conversar sobre Jane Eyre de Charlotte Bronte, ou Charlotte Bronte, enfim, um dos meus livros favoritos com certeza. Que experiência de leitura esse livro te proporciona? Principalmente quando você lê pela primeira vez. Nossa, é um livro assim que com certeza se eu pudesse voltar no tempo apagar as minhas memórias, pelo menos, eu gostaria para ter de novo a experiência de ler, como eu li lá há alguns anos, esse livro aqui pela primeira vez. Então para fazer esse vídeo, gente, eu fiz uma releitura, esse é o livro de maio do meu desafio de 12 livros, eu escolhi para maio porque é mês do meu aniversário, então eu sempre separo um livro especial e esse livro é super especial para mim, e eu ainda tive a felicidade de ler junto com outras pessoas, porque eu participei da leitura do clube dos livros que falam sobre livros, que é da Jamile e da Karine, eu vou deixar o link aqui no box de informações para o perfil delas, também do clube, enfim, para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam ainda. Então eu pude ver a reação assim das pessoas lendo o livro pela primeira vez, e é um livro realmente muito especial, porque vai te proporcionar muitas experiências. É um livro que tem reviravoltas, é um livro que você vai concordar em alguns momentos com a Jane Eyre, em outros momentos você pode discordar, claro, mas é um livro que a Charlo te escreveu de uma forma, ela estruturou essa história de uma forma que ele não fica chato, porque é um livro assim, um pouco grandinho, mas como ele está bem estruturado, a gente tem algumas fases ali da vida da Jane Eyre bem separadas, assim, eu digo que esse livro, na minha opinião, ele está dividido em quatro etapas. Então, dentro dessas etapas da vida da Jane Eyre, a gente fica totalmente preso ao que está acontecendo, e fica com muito pé atrás, às vezes a gente pensa assim, será que esse livro aqui tem um tom de sobrenatural? Será que é só um mistério mesmo? É só coisa da cabeça da Jane Eyre? Enfim, tem alguns elementos góticos, então é uma história que te prende desde o início, pelo menos essa foi a minha experiência. E claro também que se esse livro gera tantos comentários até hoje, imagina na época que ele foi publicado, que foi em 1847. Esse aqui foi o primeiro livro que a Charlo te publicou, mas não foi o primeiro que ela escreveu. Ela escreveu primeiro O Professor, só que esse livro não foi aceito pelos editores da época. Eu li esse livro, ainda tenho que fazer um vídeo aqui para o canal para conversar com vocês a respeito dele, só que assim, Jane Eyre é muito, muito superior realmente à história de um professor, é muito mais bem elaborado. E é importante lembrar também que para publicar o livro, ela usava um pseudônimo masculino, porque isso facilitava muito a publicação dos livros na época. Então, tanto ela quanto as irmãs, a Annie e a Emily, usavam desse recurso. Então, vamos conversar sobre o enredo de Jane Eyre, que tem como subtítulo uma autobiografia. Isso é muito, muito importante eu enfatizar. Então, a Jane vai estar contando a história dela para a gente. Então, claro, a gente vai ver tudo sobre a perspectiva dela, a experiência dela, depois de anos de que tudo aconteceu. Então, já na época da publicação, isso é um fator importante, porque a gente vai ter a visão de uma criança, porque ela vai começar a contar a história dela desde quando ela tinha 10 anos. Então, a gente vai conhecer os pensamentos de uma criança. É claro que isso já estava acontecendo na época, por exemplo, com o Oliver Twist, do Dickens, que ele coloca ali uma criança como protagonista. Só que aqui eu acho isso mais forte ainda, porque é essa criança que está contando a história. Então, quando a Jane escreve a história dela, ela coloca os sentimentos que ela tinha aos 10 anos de idade. E como a infância dela foi difícil, como ela se sentia. Porque ela vive com uma tia e com os primos. A Jane é órfã e o tio dela, o irmão da mãe, não pega a Jane ali para criar junto com os seus filhos, como fosse filha dele também. Só que ele falece e ele pede à esposa que cuide sempre da Jane. E ela faz essa promessa para o marido, só que ela não vai cumprir de forma alguma. Na verdade, a gente vê que ela tem muito ressentimento. Assim, ódio, eu acho uma palavra forte. Mas, assim, a maneira que ela trata a Jane é péssima. A Jane sofre com todos ali naquela casa, né? Porque ela tem três primos. O menino é um pouco mais velho do que ela. Acho que tem 14 anos, mais ou menos isso. E ele a trata muito mal, ele bate nela. Ela sofre muito. Ela também não é respeitada pelos empregados da casa. Então, ela vive realmente muito isolada. Tanto é que ela se refugia muito na biblioteca. Que ela gosta muito dos livros. Ela fica folheando os livros, meio que para sair daquela realidade, sabe? Também tem trechos aqui da história que você vê que ela fica olhando ali pela janela. Ela sempre está mais interessada no que está fora. Ela tem aquele desejo de saber o que está acontecendo longe. De sair realmente daquela situação. Só que, claro, ela é uma criança de 10 anos. Então, assim, logo no primeiro capítulo da história, você já se apega com a personagem. Eu, pelo menos, me apeguei muito com ela. Eu falei, Jane, eu estou com você para tudo aqui nesse livro. Porque você fica realmente muito sentida com as coisas que ela passa. São muitas situações de injustiça, sabe? Então, vai chegar um ponto aqui que ela vai ter uma briga com o primo. E ele que está errado na história. E ela sai como fosse a errada. Porque ele é aquela criança... Criança não, né? Ele já era um adolescente. Muito mimado, enfim. Então, a Jane, que é a vilã da história sempre, sabe? Então, não importa o que ela faça, ela nunca vai ter razão. E aí, no momento, bem no comecinho do livro, ela é colocada, vai de castigo. Não sei nem se eu posso usar essa palavra castigo, porque olha e vou te falar. Num quarto, que é chamado como quarto vermelho, que foi ali que o tio dela faleceu. Então, entre aquele aspecto, assim, do sobrenatural. Será que tem o sobrenatural nessa história? A gente fica já com o pezinho atrás. Mas o que a gente vai ver aqui, realmente, é tudo de fundo psicológico, né? O que uma criança vai passar com tantos temores, com tanto sofrimento. E ela acaba criando muita coisa ali na sua imaginação. E tem um sofrimento tremendo, que acaba com uma crise. Então, ela acaba até desmaiando. E aí, um boticário é chamado. Porque não, nem um médico é chamado pra Jane Eyre, né? É chamado um boticário. E ele vê, realmente, que o que ela teve ali foi uma crise nervosa. E esse personagem é bem interessante, porque ele conversa com ela. Ele escuta a Jane Eyre. Ela se sente bem conversando com ele. Porque ele é uma pessoa fora daquela casa. Então, com qualquer estrela, a Jane se sente bem. Então, você vê que o desconhecido, pra Jane, acaba sendo sempre bem-vindo. Porque o que ela conhece é tão triste, é tão ruim. Ele se sente, assim, tão oprimida. Então, realmente, ela se sente melhor quando ela conversa com uma pessoa que tá fora ali do contexto daquela casa. E aí, ele percebe, realmente, que é tudo de fundo psicológico. E ela já tá com 10 anos. Então, por que ela não ir pra escola? E ir pra tia dela é uma ideia maravilhosa. Porque, meio que assim, eu vou me livrar dessa menina, graças a Deus. Só que, antes dela ir para a escola, ela vai ter uma conversa com a tia dela. E vai falar tudo, assim. Que você fala, meu, isso tá saindo da boca de uma criança de 10 anos. Sabe? A Jane, ela tem uma personalidade muito, muito forte. Por isso que é uma personagem, assim, que eu gosto tanto. Ela apresenta, assim, claro, muitas fragilidades. Muitas questões ali que a gente vê que não foram resolvidas. Só que, ao mesmo tempo, ela tem um senso de autopreservação muito grande. Que vai ganhar força na sua fase adulta. Só que isso já vem da sua infância. Essa força, desse senso de justiça que ela tem. E esse choque, então, né? Esse conflito que ela tem com a tia. Tá até ilustrado aqui. Porque eu não comentei com vocês. Essa edição é da Azahar, né? E é a edição comentada. E tem algumas ilustrações também. E muitas notas de rodapé. Então, é legal porque a gente vai se situando ali naquele contexto histórico. Fora, gente, que esse livro aqui, ele traz muita referência de outros livros, né? A Charlotte era uma pessoa culta. Então, assim, há muita referência aqui de Shakespeare, por exemplo. Do Sir Walter Scott. E, principalmente, da Bíblia. A gente vai ver muitas e muitas passagens aqui da Bíblia. Mas, voltando, né? Aqui pra história. A Jane, claro, vê com muito bons olhos a saída dela daquela casa, né? Pra ir pra um novo espaço que ela nem imagina como seria. Mas ela espera, claro, que seja melhor do que ela vive ali. Só que o responsável por esse internato que ela vai é um homem, assim, super, super hipócrita. E ele visita a primeira casa, ele conversa com a tia da Jane, que chama a senhora Reed. E a senhora Reed, assim, já acaba com ela, sabe? Assim, já fala que é uma criança muito mentirosa, uma criança má, enfim. Então, ela já vai lá pro internato com essa peste. E lá no internato, ela vai passar por situações muito, muito difíceis. Devido, claro, também a essa fala da tia dela. Até tem um momento aqui que esse senhor, que é o responsável pelo internato, vai falar assim Presta atenção com essa menina, essa menina não vale nada. Claro que não com essas palavras. Mas, ele acaba, assim, com a Jane Eyre e ela fica, claro, numa situação muito, muito difícil. Mas, pra felicidade da Jane Eyre também, ela vai conhecer uma pessoa muito especial nesse internato, que é a personagem da Ellen Burns. A Ellen é um pouquinho mais velha que a Jane e ela vai apresentar pra Jane uma nova visão de mundo. Porque vocês percebam que a Jane, ela não tinha boas referências na vida dela, né? Ela não tinha uma boa figura masculina, ela não tinha uma boa figura feminina, né? Então, ela não tinha também uma base religiosa. Então, com a Ellen, ela descobre uma nova visão de mundo. Uma visão de mundo muito baseada no cristianismo, no perdão, na resiliência. Isso vai afetar a vida da Jane pro resto da vida. Essa personagem, a Ellen Burns, essa personagem é muito importante aqui nessa história. A gente vai ver que ela causou um grande impacto na Jane. Nesse internato, gente, acho que a única coisa mesmo boa foi essa personagem. A diretora de lá é muito legal, a Srta. Sample. Ela acaba criando uma afinidade, ela dá uma chance pra Jane, né? Pra conhecer melhor a Jane, né? Não ir pelas palavras que foram ditas ali pelo responsável do internato. Então, ela acaba vendo que a Jane, na verdade, é uma menina boa, é uma menina muito interessada, muito aplicada. E ela acaba encontrando, assim, momentos de muito aconchego, vamos falar assim, junto com a Ellen e junto também com a Srta. Sample. Mas ela também vai passar por muito sofrimento, porque elas eram muito mal alimentadas, a rotina delas era péssima, elas não tinham uma roupa adequada ao frio ali da região. Tanto é que a gente vai ver aqui que vai acontecer um surto de tifo. E aí vai ter uma consequência, assim, grande aqui na história. E isso tem alguns elementos, claro, da vida da Charlotte, né? Porque a Charlotte, depois que a mãe dela morreu, ela foi com as irmãs, com as duas irmãs mais velhas, pra uma escola. E, como eu falei, a escola era péssima. Tanto que essas duas irmãs mais velhas dela acabaram morrendo. Claro que isso marcou muito a vida dela. Outras questões aqui, biográficas, que vão aparecer no livro, que ela vai usar de inspiração pra escrever algumas cenas aqui da história. Essa fase da vida da Jane, que eu considero a segunda fase do livro, ela vai acabar evoluindo muito, amadurecendo em alguns pontos. E ela vai se dedicar muito aos estudos. Ela é uma pessoa que gosta realmente de estudar. Tanto é que ela questiona muito a posição da mulher na sociedade. Porque, claro, que a mulher quer fazer outras coisas, quer crescer, quer atuar em outras áreas. A mulher não quer ficar apenas em casa fazendo um tricôzinho. Ela quer mais do que isso. E ela coloca isso aqui no livro. Então, é bem interessante também essa reflexão sobre a posição da mulher na sociedade. Então, claro, como ela era uma pessoa, assim, muito aplicada, ela acaba se tornando educadora ali dentro do internato. Então, ela passa de aluna pra educadora. Só que acontecem algumas mudanças ali naquele internato e ela sente a vontade de sair daquele ambiente, de conhecer o mundo, na verdade. Porque vocês percebem que ela não tem contato com muitas pessoas. A vida dela sempre foi muito restrita. Ou dentro lá da casa da tia, onde ela passava um sufoco danado. Ou ali no internato, que ela passou por muitas situações difíceis. E agora, né, nesse ponto da história, ela tá como educadora. Então, claro que ela vai viver um momento, assim, de muitas dúvidas do que fazer, né? Como que ela pode sair dali, ter uma vida, porque ela é uma pessoa, assim, né? É totalmente sozinha. E aí, ela tem a ideia de ir buscar uma vaga de emprego, assim, como uma preceptora, né? Numa família. Isso também tem tudo a ver com a vida da Charlotte, que passou maus bocados, né? Em alguns lares ingleses. Mas aqui na história, ela vai conseguir, então, ser chamada pra trabalhar numa casa e cuidar de uma garota, assim, pequena. Então, ela vai conseguir aí ir pro mundo, se conhecer um pouco mais, né, do mundo. Ela chega nesse local, claro, com algumas inseguranças, né? Com alguns receios. Mas ela acaba, assim, gostando. Ela é recebida por uma senhora. Ela até pensa que a senhora é a dona da casa, mas depois ela vai ver que a senhora é a governanta. Assim, é uma casa, assim, grande, com vários quartos, alguns empregados. E ela se sente bem ali. E conhece, então, a menina, né, que ela vai cuidar, que é a Adele. A Adele é uma francesa, mas a Jane fala francês, né? Ela estudou muito francês, né? No internato. Assim, ela tá super bem ali com aquela criança. E aí, ela vai ficar sabendo que o dono da casa não tá ali, né? E ela não sabe, então, quem é? E aí que vai entrar a figura do senhor Rochester, ou Rochester, enfim. E o encontro dos dois, gente, pra mim já foi muito interessante, porque eles se encontram no momento que a Jane tava saindo, assim, da residência, e ele estava chegando a cavalo. E aí vai acontecer lá uma questão, e tal, e você já percebe uma tensão ali e que o senhor Rochester tem uma personalidade diferente. Então, assim, a gente já percebe de cara que vai acontecer uma dinâmica ali, sabe? Que os dois vão se entender ou se atrair de alguma forma devido à personalidade de cada um. Então, claro, assim, que nessa fase da história, a gente vai conhecer esse personagem melhor, a gente vai ficar meio pé atrás com ele, qual que é desse senhor Rochester, a gente não sabe muito bem a história dele e tal. E a gente vai evoluindo, só que claramente a gente percebe que a Jane vai se apaixonar por ele. Cada vez mais, assim, eles parecem que se atraem. Ela fica ansiosa, assim, por chegar o momento deles estarem juntos. E ele a questiona, ele também a observa muito. Então, a gente também vê que do lado dele, ele também está acontecendo alguma coisa. Só que no decorrer da história, ele faz algumas coisas que parecem como fossem, assim, em jogos, como ele estivesse manipulando, realmente, a Jane de alguma forma e observando as reações que ela tem. Então, essa parte da história eu já fiquei meio assim com ele, tipo, pô, por que tu está fazendo isso e tal? E eu não falei para vocês também uma coisa, ele é bem mais velho do que ela. Ele é, eu acho que por volta de 20 anos mais velho que a Jane Ners, se não estou enganada. A Jane, nessa etapa da história, ela está com 18 anos, está 18 para 19 anos. Ela tem essa dinâmica com o seu register, ela tem lá o momento das aulas dela com o Anzel, só que na casa acontecem coisas estranhas. Ela ouve barulho à noite, ela ouve gritos e tem uma funcionária, posso falar assim, da casa, uma criada, que ela tem um comportamento estranho, ela vive num quarto, assim, à parte da casa. O que a gente vai se deparar aqui? Com um mistério. A gente vai ver, assim, o que está acontecendo, o que estão escondendo nessa casa? Então, nesse momento da história, a gente também reforça muito essa questão dos pensamentos do psicológico da Jane, de como ela lida com tudo isso. E a gente percebe que a base dela para tudo o que ela vai fazer aqui nessa história é na religião. Então, independente das suas vontades, dos seus anseios, desejos, ela vai sempre pensar do que é certo do ponto de vista religioso, do ponto de vista do que está na Bíblia, dos ensinamentos cristãos. Bem, caso você não tenha lido Jane Eyner, eu recomendo que você pare de assistir esse vídeo, porque eu vou avançar um pouquinho nessa história que é cheia de reviravoltas, cheia de descobertas, e eu não quero te atrapalhar de forma nenhuma na sua experiência de leitura. Mas, se você já leu Jane Eyner ou não se importa de saber mais sobre essa história, continua nesse vídeo aqui comigo que eu vou falar um pouquinho mais dessa trama. Bem, gente, vamos falar então do envolvimento da Jane com a senha Rochester e de como ele vai enrolando a Jane, né? De tudo o que está acontecendo ali naquela casa, episódios que acontecem ali, como, por exemplo, quando ela consegue salvar ele de um incêndio que estava acontecendo já no quarto dele, de quem fez aquilo. Então, tudo cai nas costas da Grace, que é essa funcionária da casa. Então, a gente vê que tudo aqui, todo aquele teatro que ele estava fazendo com aquelas pessoas dentro da casa, aquelas mulheres insuportáveis, que, aliás, a Charlotte usou para mostrar a difícil condição das preceptoras nas casas dessas pessoas da elite de como elas eram maltratadas pelas crianças e os pais, claro, autorizando tudo aquilo. Então, também, tem um momento ali que tem uma fala de alguns personagens da história que a gente vê o desprezo que eles têm pelas educadoras, pelas preceptoras. Eu só achei bem legal a chave de colocar no livro. Depois, então, dessa visita da casa cheia de gente, a gente até pensar de repente que o Sir Roger iria se casar com uma daquelas mulheres, a gente vê que não era nada daquilo, a gente vê que, na verdade, era tudo um teatro dele, um teste dele e que ele já estava super envolvido com a Jane Nair. Mas, quando acontece o pedido de casamento e a gente vê realmente que eles vão casar, a sensação é muito forte de que vai dar alguma coisa errada, porque tem alguma coisa errada naquela casa e, de alguma maneira, isso vai afetar o desenrolar dessa história de amor, vamos falar assim. Então, nessa fase do livro a gente fica com essa expectativa. Para mim, como eu já estava relendo a história, eu já sabia o que ia acontecer e tal, eu fiquei mais focada nas reações da Jane Nair, sabe? E nessa resignação dela, dela saber exatamente o que ela quer, o que ela está disposta a fazer e o que ela não está disposta a se submeter. Então, quando ela descobre que o Sr. Rochester era um homem casado, ele pode contar a história toda para ela, não, na verdade, eu fui uma vítima, aquela versão toda que ele tem da história, que, claro, que ela vai ficar tocada, né, gente, porque ela ama muito aquele homem, mas ela não passa por cima dos princípios dela, né, ela não passa por cima dessa moral cristã que ela construiu. A gente vai ver também essa personagem aberta, né, a esposa do Sr. Rochester, que é, esse elemento que a gente não sabia o que era na casa, né, essa mulher que vive trancada naquele quarto e que, claro, que a gente fica muito tocado, né, pela situação toda da saúde mental dela, de como era tratada, só que, claro, que a gente tem que lembrar do contexto da época, né, então a gente pensa, né, o sofrimento que essas pessoas passavam que realmente ficavam causuradas, que não eram submetidas, né, a um tratamento, a cuidados realmente adequados. A Charlotte retrata isso, né, na personagem da Berta. Claro que é um momento de indignação, que a gente fica realmente muito tocado com, tocado com a história, né, dessa mulher, de como essa mulher vive, dentro da condição mental dela, que é realmente muito triste. E aí a Jane toma uma atitude que eu fico, gente, que coragem que ela tem, porque ela realmente sai dali sem nada, ela sai dali sem saber o que fazer, pra onde ir, e ela vai passar por situações, né, muito tristes, até encontrar, então, a família que vai abrigá-la. E o personagem do Santo John, que eu acho que não fala assim, eu acho que fala de outro jeito, mas enfim, gente, né, que é, né, um religioso, enfim, só que aquele religioso é muito radical, né, e uma pessoa muito dura, muito fria, ela encontra abrigo naquela casa junto com as irmãs, né, dele, aí sim, ela tem muitas similaridades, ela tem muitos pontos, assim, né, que conversam, então, claro que ela se sente bem ali, se sente acolhida, a todo momento, claro, também, ela busca ter o seu próprio sustento, então, trabalhar como professora. Em um momento, o John, pra mim, ele teve a perspectiva, assim, de ser um companheiro da Jane, eu não comprei, assim, ele em nenhum momento, se eu lembro da minha primeira leitura, tá, gente, tô falando já, quando eu não sabia, assim, né, da história, porque eu sempre achei isso, uma pessoa muito fria, uma pessoa, assim, que não tinha nada a ver com a personalidade da Jane, nada, nada a ver, e nessa parte da história, a gente também vê realmente o pensamento dela, né, do matrimônio, ela não tá disposta a qualquer coisa, né, ao senso de dever, ela não vou casar com esse homem, como ela foi, né, como ela teve a proposta de casamento por parte dele, foi uma proposta, assim, horrível, né, na verdade, foi uma proposta de trabalho, né, gente, não uma proposta de casamento ali que ela recebeu, e ela não se submete àquilo de forma alguma, e eu também, nessa parte do livro, eu tinha a expectativa, assim, do reencontro dela com o Sr. Rochester, porque pra mim, aí não adianta, pra mim, eles eram almas mesmo, que se completavam de alguma forma, você pode detestar o Sr. Rochester, mas ali, na história, naquele contexto, com toda a experiência de vida da Jane, cursos que ela tinha ali, né, de lidar com as pessoas, enfim, e de encarar realmente os seus anseios, as suas vontades, era o Sr. Rochester que ela queria, a gente nunca teve dúvida disso, e quando, finalmente, né, eles vão se reencontrar, a gente vê, na verdade, que essa é uma história de, uma redenção, né, a gente pode falar assim, porque ele tá muito mudado, né, a gente descobre o que aconteceu, ali na casa dele, toda a tragédia que foi, a calamidade que foi, do incêndio, da morte da Berta, e como ele acabou se transformando, porque ele passou, claro, por um sofrimento tremendo, né, de perder a visão, de perder a mão, então, ele acaba, assim, sendo um outro homem, e continua com um grande, amor, né, um amor verdadeiro, realmente, pela Jane. A Charlotte consegue chegar nesse ponto, de que a mulher, a sua personagem feminina, vai escolher o seu destino, ela é dona do seu destino, quando ela recebe a herança, né, que eu acabei mencionando pra vocês, ela divide a herança, né, com os primos, que ela descobre, essa é uma das viravoltas que tem na história, que eu achei meio forçada, ela descobre que ela é prima, lá do, do John, das irmãs, enfim, mas, histórias vitorianas, né, gente, quem tá habituado a ler, ler um Charles Dickens na vida, a gente não estranha muito, essa parte aqui de Jane, então, assim, ela tava com dinheiro, ela tava dona ali do seu destino, da sua vida, né, o que ela queria fazer, pra onde ela queria ir, tinha total controle, né, disso, e o que ela queria? Ela queria saber como o seu roster estava, aí teve aquela parte, né, que foi uma coisa assim, meio, não sei, um encontro de almas mesmo, né, com a comunicação, vamos dizer assim, que eles têm, aquele chamado, né, que ela tem, e ela vai atrás dele, o encontra, e ela escolhe cuidar daquele homem, ela escolhe casar com aquele homem, e é bonito até quando ela fala, sim, leitor, eu me casei com ele, então, é um livro que traz ciclo da vida da Jane, é muito bonito, tanto de perdão, que eu acabei não mencionando pra vocês, né, quando ela perdoa a tia, ela tem um momento da história, quando ela ainda tá morando na casa do Sr. Rochester, que ela volta ali pra aquela casa, aquela da sua infância, que muitas pessoas, eu falo, eu nunca mais piso aqui, e ela vai, volta, perdoa a tia, então, é um personagem que não tem como se não gostar, eu adoro, eu adoro, adoro, adoro a Jane, adoro a forma como a Charlotte estruturou essa história, prendeu a gente, e você pode não concordar com as reviravoltas que tem, com as escolhas que a Jane fez, mas o que eu acho mais magnífico disso tudo, é que ela fez as escolhas, ela decidiu como ela queria passar a vida dela, e ela escolheu passar a vida dela ao lado do Sr. Rochester. Gente, eu vou parar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, você que chegou aqui até esse ponto, eu acredito que você, né, já leu o livro, então me conta o que você achou, se você gosta tanto desse livro quanto eu gosto, se você gosta um pouquinho, enfim, vamos bater um papo sobre esse livro maravilhoso, que é Jane, muito, muito obrigada por ter assistido, e eu espero vocês no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.